Senhor, quem entrará no santuário pra Te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra Te adorar? Os que têm mãos limpas e o coração puro Que não é vaidoso e sabe amar Os que têm mãos limpas e o coração puro Que não é vaidoso e sabe amar Senhor, quem entrará no santuário pra Te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra Te adorar? Senhor, quem entrará no santuário pra Te adorar? E que sabe amar Os que tem mãos limpas E o coração puro E não é vaidoso E sabe amar E não é vaidoso E não é vaidoso